E no carnaval a mulherada apusa mesmo nos acessórios, no brilho e a cabria, vários acessórios aqui estão fazendo a cabeça da mulherada. Ó, você gosta de se enfeitar, botar coisa na cabeça? Acho super bacana, acho que carnaval a gente tem que realmente incrementar, né? Você usa sempre acessórios na cabeça ou só no carnaval? Não, eu adoro acessórios na cabeça, sou fã. E no carnaval tem uma incrementada, né meu bem? É isso aí, o carnaval fazendo a cabeça da mulherada.